Mais polêmico do que isso em época de eleição é... Petrobras pagou mais de 20%. O que foi isso? Porque a ação, se não me engano, estava R$30 por aí e pagou 20% de dividendos. Isso vai ser recorrente? Isso é uma manipulação do governo que tem a sua cadeirinha ali no conselho? Manda ver, então. Manipulação do governo? Não, não pode. Corta, corta, corta. Acho que assim, falando um pouco de dividendos, você vê uma época de seca absurda da Petrobras. A gente tem uma época de seca absurda da Petrobras em 2016, 2017. Aí vem ali começando a pagar dividendos, daqui a pouco 2022, ano de eleição, não sei o quê, explode dividendos, sendo que o governo federal é o maior acionista da Petrobras. A gente vê um ano ali que a gente está buscando uma balança comercial favorável, a gente está buscando ter um superávit na economia brasileira. Então eu tenho minhas dúvidas se é manipulação ou se é realmente uma grande jogada da Petrobras. Principalmente na questão do aumento dos combustíveis, que deu uma porrada de receita esse ano, e ano de eleições, que o governo precisava fechar as contas e a gente sabe que os dividendos também vão para o bolso do governo. Então, na minha opinião, é... Era para fechar o ano superávit. Acho que era para pagar a diretoria ali bem. Porque só o governo, se eu não me engano, tem uma grande parte ali da participação. E aí isso já bota uns bilhões ali na receita do governo. Uns poucos bilhões, né? E aí também, uma coisa que a gente também tem que comentar, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de vocês. Uma parada que é importante a gente comentar também é que a gente acabou... Tem uma guerra também no meio do caminho, e o preço do petróleo foi lá nas cucuias, né? Então, assim, isso também acaba influenciando muito o faturamento da companhia. Eu posso falar com um pouquinho de propriedade, porque eu fui funcionário da companhia. E se você for pegar o histórico de dividendos da Petrobras, ela passou ali de 2014 até 2017 sem pagar. E em 2018, ela já começou a lucrar, já começou a pagar um pouquinho, que foi justamente o ano que eu entrei na companhia, em 2018. Então, está bem alinhado. Eu entrei na companhia, a companhia começou a funcionar bem. Ah, foi isso. Eu entrei em fevereiro de 2018 na companhia. Fiquei até 2020, foi um período bem interessante. Então, nesse meio do caminho, a gente teve muita coisa, a melhoria, houve muita melhoria na gestão da empresa, tanto em questão de segurança, tanto em questão de gerenciamento mesmo, naquela farra que tinha de gasto absurdo na Petrobras, que a Petrobras era muito conhecida com esses históricos. Agora, a Petrobras, ela tem um controle muito na unha ali dos gastos e tudo mais. Então, teve todo um manejamento também da dívida, que a empresa estava muito alavancada. Então, isso tudo acaba refletindo nos resultados da companhia. E aí, tem um ponto, respondendo a pergunta de ser recorrente ou não, eu acho que esse é um ponto de muita atenção para o investidor, e esse é um erro muito comum. O cara, ele olha para o dividend yield ali do momento e fala, nossa, sensacional. Vamos comprar tudo. Vamos comprar tudo. Só que eu gosto de trazer isso nas minhas mentorias e no Instagram, que é o seguinte, cara, a gente olha não só a foto, a gente tem que olhar o filme, a gente tem que olhar o histórico. Então, se você for olhar no histórico, você vai ver que de 2014 a 2017, Petrobras não pagou nada de dividendos, que foi a época de Lava Jato e tudo mais. Então, assim, houve uma volatilidade no passado recente da companhia. Então, a gente tem que olhar para o que tem hoje, tem que olhar todo o cenário, mas também tem que olhar o histórico. Então, assim, muita gente pergunta, pô, mas será que é o momento de investir em Petrobras, não é? Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é o seguinte, cara, eu vou me sentir confortável em ter o governo como sócio? Eu vou me sentir confortável em investir em estatal? Se você não estiver confortável com isso, Petrobras pode estar com um dividendo de 50%. Não vai ser um bom investimento para você, porque você vai ficar preocupado. E acho que outra questão dessa do dividendo, o que é um dividendo? É a divisão dos lucros. Então, a empresa fez a receita, pagou todas as contas, e aí ela teve o lucro líquido. E aí existe uma divisão ali do lucro líquido entre todos os seus acionistas. Cara, a Petrobras tem muito escopo ali de projetos para reinvestir dentro da empresa. Por que ela liberou caixa, lucro líquido, para outros acionistas e não para ela própria se reinvestir, trabalhar sobre toda a parte de, não sei os termos técnicos de manutenção das plataformas, manutenção do seu time, a parte de redistribuição, a parte de refinamento, a parte de, assim, tudo. Por que ela só liberou dinheiro para fora e não retroalimentou a máquina dela que ela está precisando passar por alguma, uma certa melhoria ali de processo? A gente sabe disso, mas assim, me assusta um pouco ter um dividendo altíssimo e não ter esses projetos ali internos de reestruturação.